Como vai, Dona Joana? Não choveu. Não teve o trabalho de recolher as botas. Não seria trabalho nenhum, Sr. Inácio. Com licença. Amém. Vamos para os jornais, Vitória. Preciso me interar do que ocorre na corte. Nem periódicos há nesse parcheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei como vão ficar as coisas aqui na Ouro Verde, Jesus. Ele vai voltar, Zumira. Mesmo que saiba que é suspeito de ter matado o barão, não tem culpa. Sr. Inácio não é covarde. Ele vai voltar, sim. Tomara. O que foi, meu filho? Meu filho do mui. Entra aqui, Dario. Me conta o que aconteceu. Não precisa ter medo. Meu pai, Joana. Muito bem. O Sr. Inácio já chegou. Que bom. Até mais tarde. Até mais tarde. O Sr. Inácio conseguiu emprego na loja de partituras, meu amor. Nem todas as pessoas são tão preconceituosas assim. Imagina que o dono me conhecia. Frequentava o salão. Suei frio quando vi que era ele. Mas ele disse que me contratava porque sabia dos meus conhecimentos musicais, do meu gosto apurado. O Sr. Inácio, que foi, meu amor? O Sr. Inácio, que foi? O Sr. Inácio, que foi? O Sr. Inácio, que foi? Assacida. Eu não acredito que estávamos lendo mais notícia alguma fora do mundo. Sem ver ninguém. Eu não acredito. Eu não acredito. A nota não traz informação alguma. Apenas que as investigações continuam. Deve ter se passado algum tempo já. Meu pai está. O Sr. Inácio, 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 o Sr. Inácio.